Oi gente, eu sou a Emily Fernandes e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que vem, né gente, de móveis na casa da Barbie, gente, é a gente, é Dream House, a casa da Barbie dos sonhos! A mansão, né gente, da Barbie, nossa, vem muito móvel, gente, vem muito móvel, dá pra mobiliar uma casa inteira, assim, é todo luxuoso os móveis, então se você tá fim de se divertir comigo, foca no vídeo! Gente, eu vou começar mostrando esse sofá aqui, que eu tô apaixonada nele, gente, é um sofá que ele vira uma beliche, gente, vira uma beliche aí pra festa de pijama, é um sofá que dá pra sala, não é qualquer sofá, é um sofá que dá pro quarto, dá pra qualquer cômodo da casa, porque qualquer cômodo vai poder se divertir e ter uma festa do pijama, gente, olha só a mágica que ele faz! Eu vou aí uma amiga pra casa e não sabe onde a amiga vai dormir, né, e já tem toda aquela festa do pijama preparada, a amiga olha assim e fala, mas aonde eu vou dormir? Aí você já vai e apresenta na cama beliche, aí a amiga fala, mas isso daí é um sofá? Gente, não é um sofá, ele se transforma em uma cama beliche pronta pra festa do pijama e daí pra se divertir muito! E quando a gente puxa aqui, cadê? Aqui, ó, já tem a escadinha, né, gente, pra poder ir pra andar de cima da cama e pronto! E tá pronto, gente, olha que legal, gente! Eu acho, se eu fosse a Barbie, eu acho que eu ia dormir lá de baixo, porque eu ia ter medo de rolar e cair na de cima! Começou, gente, cair daqui de cima, pá! Não dá, né, gente? Eu prefiro dormir no chão, pego o colchão assim no chão, já durmo no chão, gente, a minha cama quase que eu não uso, eu prefiro dormir no chão, gente, Pego o colchão, coloco no chão, dormo no chão, porque o que tá do chão, do chão não passa, né, gente? Porque, gente, quando eu era bebê, minha mãe me conta que ela acordou e eu já tava no chão, eu sempre tava caindo no chão assim da cama, aí minha mãe pegou e resolveu colocar, gente, o colchão no chão, porque ela pensou, do chão não passa! É isso que a minha mãe me conta, que ela fala que eu sempre tava caindo da cama, então eu coloco no chão porque do chão não passa, aí botou o colchão no chão e pronto, agora eu não fico mais caindo da cama! Gente, pra combinar que eu falo que é um conjunto, é um kit, gente, tem essa caminha aqui pro cachorro também participar da festa do pijama, né, gente? Aí coloca ali no cantinho, já bota a comidinha dele ali, a aguinha dele, tudo direitinho, ele vai e dorme também na festa do pijama e já fica ali se divertindo na festa do pijama também. É uma caminha, gente, pro cachorro, uma caminha super fofa e é conjunto do sofá, cama, né, porque, olha aqui, é da cor e tem os mesmos detalhes, olha os detalhes, gente, tá dando pra ver o detalhe? E aí já coloca aqui, o cachorro já se diverte junto nessa festa do pijama. Continuando nesse tema aqui de sala, também tem essa mesinha assim, porque a gente olha assim e fala, ué, é uma mesinha de centro. O primeiro, gente, eu falo um segredo disso daqui, é que ela já abre e aqui já dá pra guardar jogos, várias coisas, né, jogos pra brincar, quando tiver na sala sentado no sofá, até pra festa do pijama mesmo. Mas, olhando assim, é uma mesinha de centro normal, quando a gente vira ela assim, é a cama da Gelsy, gente, olha só. Aqui tem, eu acho que é cobertor e adredom da Gelsy e aqui tem esse travesseiro da Gelsy, gente. Então a Gelsy também vai participar dessa festa do pijama. Já vai e coloca assim e aí já dorme aqui a Gelsy, aqui a Escape, aqui a Stacy, mais amigas, porque essa festa do pijama, gente, tá prometendo, é super legal. Lugar pra dormir nessa festa de pijama, tem um montão de lugar pra dormir, não vai ter gente dormindo por aí, né, vai ter um lá, bem lixo, outro nessa daqui, ó, que é a Gelsy. Os móveis da Gelsy, a casa dos sonhos da Barbie, tá muito lindo. Gente, olha só esse móvel, que a gente olha assim e fala, ah, é uma escrivaninha. Aí aqui tem várias coisas de escrivaninha, tem a impressora, tem livros que a Barbie tá estudando, né, gente, pro home office da Barbie. E virando assim, eu falo que é 360 graus, gente, porque já vira, é o quê? É uma lareira, gente, então aí quando estiver frio, só é a Barbie virar e pronto, gente, é uma lareira. E, gente, olha isso, é muito delicado, eu adorei. É como se fosse... eu esqueci o nome disso daqui. Mas, gente, é uma lareira, é como se fosse cerame. Eu queria mais colocar na parede, como é que é o nome mesmo? É... A Yasmin tá falando aqui que é de jolinho de vidro, mas eu acho que não é isso, não. Eu não sei, eu esqueci o nome, mas não é de jolinho de vidro, não, tá, Yasmin? Eu acho que isso daí tá errado. Mas, gente, o legal é que ligou a lareira, já aquece, e aí lá já fica todo mundo bem aquecido na casa da Barbie, na Dream House, a casa do sonho da Barbie, e ninguém fica com frio. E, gente, também tem esses dois itens, né, do móvel. Aí, gente, tem essa aba... gente, roda, gente, isso daqui roda de verdade. Passa um carro. Gente, roda de verdade, eu adorei esse estilo, eu quero uma dessa pra mim, gente. E aí, eu já coloco aqui em cima, que já dá aqui pra ladeira, enquanto também pra escriboninha, porque precisa daquela luz. Gente, é muito importante ter uma luz, porque senão, sério, não dá pra enxergar nada. Por mais que a luz do quarto também está acesa, tem que tomar ali, pra gente ver o que a gente tá fazendo bem direitinho. E também tem esse aparelho aqui, que tá até com o celular da Barbie, gente, aqui encaixado, que já dá então pra Barbie ali ficar se aquecendo na frente da ladeira, escutando aquela música, ou até mesmo estudando no home office dela, né, na escriboninha dela, escutando aquela música super legal. E essa parte aqui também pode ficar na festa do pijama, porque se tiver frio, tem a ladeira. E também, se elas forem estudar, desenhar, tem aqui a escriboninha. E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês a mesa da Barbie, que pra mim, a casa do Dream House da Barbie é toda inspirada em uma festa do pijama, porque todo combo da casa, a gente tem tudo a ver com uma festa do pijama. A cozinha também, pra todo mundo comer, né, e se diverte, já come ali. Gente, olha só essa mesa que linda. E tem vários encaixes pra colocar comidinhas pra Barbie e ficar bem fazinha direitinho, não ficar aquela coisa caindo toda hora. E também veio com várias cadeiras, gente. Vê essa daqui que eu falo que é tipo um salmão laranja. Aí as vezes fala que é cor de mamão. E também veio essa rosinha aqui, gente. E são quatro cadeiras, então acho que é pra Barbie, pra Skipper, pra Stacey e pra Jelsi. Porque tá sem cadeira, a gente coloca até aqui pra eles. E, gente, pra festa do pijama da casa da Barbie, né, gente, a casa do Sonia Dream House. Fica mais mágico ainda. Tem esse músico, gente, que é super lindo, que parece que ele é todo brilhoso. Olha só, gente. Tem esse efeito aqui, eu falo que é um efeito 3D. Olha que legal. Aí já coloca ali, já fica todo aconchegante, rodando, todo bonito. Aquelas luzes piscando essa festa do pijama, gente. Até eu quero ir e participar. E, gente, agora indo um pouco pra aquela parte do banheiro da Barbie. Olha que vasinho mais lindo, gente. Ele é todo branco assim. Tem a tampa dele que levanta de verdade, gente. E aqui dentro, olha como é que é. Esse formato assim. E olhando assim, é um vaso normal, assim. Mas ele não faz barulho nenhum, será? Tem aqui, gente, a descarga dele. E funciona de verdade, gente. Olha só. Olha só, gente. Se deixar, gente, eu fico a brincadeira toda apertando no vaso, dando descarga. Mexendo nos brinquedos que fazem barulho. E a minha irmã fica, para com isso. Você tá brincando aqui ou você tá brincando só no banheiro da Barbie ou só na cozinha? Eu tô lá. Ai, gente, adoro ficar ficando toda hora. E, gente, agora eu também vou mostrar pra vocês um móvel da casa, gente. Que eu tô super encantada. Sim, eu tô muito encantada. Eu tô super apaixonada nele, gente. Eu adoro essa parte aqui. Que também faz vários sonhos. Aqui tem a pia, gente. E tem a torneinha. É torneiro o nome disso, né? Tem essa torneira, gente. E cai água aqui. E aqui na frente é como se fosse a lavadeira, né? Lavadeirinha da Barbie. Aqui tem uma gaveta. E aqui é o fogão. E olhando assim, gente, acho que todos os botões são iguais. Mas olha bem esse aqui em cima, gente. Esse daqui é diferente. Cadê? Eu tô ficando... Gente, esse barulho aqui é a frigideira fritando ovo. E também tem outro barulho. Que é esse daqui. Esse daqui é a chaleira, gente. Fazendo chá. E aqui também tem um forno. Mas eu vou deixar essa parte pra depois. Porque eu adoro essa parte. E aqui atrás é como também se fosse a 360. Faz uma mágica, né, gente? Aí aqui tem como se fosse uma prateleira. Pra Barbie eu acho que fazia um churrasco, não é mesmo, gente? Olha que eu tô naquele cenário de churrasco. Pra Barbie, né? Fazer junto com a festa do pijama. Que também fica bem legal. E, gente, agora eu vou pra parte. Que é o forno, gente. Uma das partes que eu mais gosto. A gente vai, abre, coloca aqui dentro. Né? Aqui. Tem até o ovo aqui, ó. Aí, ó. A churrasco dele a gente fritando ovo. Em formato de coração, gente. Olha que coisa mais fofa. Aí. E outro barulho. Adoro, gente. E agora, vamos fazer esse forno, né? Funcionar de verdade. Olha só, gente. Olha a mágica. Aí você vai e coloca ali no seu bolo. Tal que você tá fazendo. E... Fica vermelho, gente. Acende uma luz vermelha. Mas não tá dando pra ver aqui. Mas é uma luz vermelha bem aqui dentro. Olha. Tá dando pra ver? É uma luz vermelha que acende lá dentro, gente. Gente, eu esqueci de falar com vocês. E tem um frango que a Barbie tá fazendo aqui dentro, gente. E ele já tá douradinho. Olha só. Tá dando pra ver, gente? Olha bem lá dentro. Tem um frango. Ih, eu vou fechar aqui pra Barbie não perceber que eu já mexi. Ih, ó. Barbie já tá pronto o frango. O frango já tá pronto, Barbie. Gente, é claro que não podia faltar. Pra poder, né? Fazer par. Não pode faltar a geladeira, né, gente? Pra fazer par com o fogão, gente. E olha essa geladeira. Que linda. E ela também tem outro cenário aqui atrás. Bem legal. Que tá muito... Parece muito com uma peça de pijama, gente. Aí, a geladeira é de duas portas. Essa parte aqui é o freezer. E essa parte aqui é a parte da porta da geladeira, né, gente? Onde só tem gostosura. E olha aqui na frente. Já tem como ver. Aqui tá falando que é 10h38. Eu acho que é a hora. O wi-fi tá ligado na geladeira, gente. Olha que legal. Geladeira bem moderna. Bem lindona da Barbie, né, gente? E aqui dentro a geladeira já tá recheada. E abre de verdade. Olha só, gente. Olha de coisa que tem aqui dentro. E aqui atrás, virando a geladeira, gente. Tem um cenário todo de festa de pijama. É uma limonada, gente. Olha que linda. Tá bem geladinha, parece. Tem várias... Como é que é o nome mesmo? É que é... Lembrei o nome. Bandeirinha de festa de pijama, gente. Aí tem a cara da Barbie. Tem de bolinha. E aqui tem refrigerante. Tem suco. Olha só, gente. Eu também vou participar dessa festa do pijama. Gente, agora eu tô bem vindo pra aquela parte mais festa de pijama. Mais quarto da Barbie. Tem esse lustre que faz parte, né? Da decoração do quarto da Barbie, gente. Olha que lindo esse lustre. Parece, sei lá, gente. É uma coisa muito mágica. Se eu fosse a Barbie, eu ia dormir toda noite olhando pra ele, gente. Olha que lindo que é, gente. Todo assim, brilhoso. Assim, meio que cinza, sabe? Muito lindo. Passou um carro. Muito lindo, gente. Olha só que lindo. Gente, agora eu vou mostrar a cama da Barbie, gente. E sério, eu acho que a cama da Barbie... Nossa, a cama da Barbie tá linda, gente. Super aconchegante. Super grandona, gente. Olha que cama enorme. Já tem um travesseiro, descobertor. Só que aí veio outro, né, gente? Pra colocar por cima. Porque o outro, a Barbie, se cobre. Tem essa cabeceira, gente. Que é uma cabeceira toda linda. Ela é tipo 3D. Não sei se tá dando pra ver, gente. Mas a textura dela é muito gostosa de passar a mão. Olha que legal, gente. Uma cama toda rosa. Bem a cara da Barbie, gente. Essa cama. E eu acho que essa cama aqui é a coisa perfeita que tá no quarto da Barbie. Não poderia faltar essa cama, gente. Essa cama ficou muito linda no quarto da Barbie. E ela é bem grandona. Se bobear, ela pega até o quarto todo. E olha que o quarto é grande, hein, gente? Bem grandão. Gente, ali fazendo parte do home office da Barbie. Não podia faltar, gente, essa cadeira toda. Aquele, sabe? Aquele hábito home office toda organizadinha. Gente, olha que linda essa cadeira. Não é igual a cadeira da cozinha, gente. Mas eu acho que dá também pra sentar. Não dá pra comer na cozinha? Aí, ó. Quem pode sentar aqui. Gente, olha que linda. E ela é toda coxoada. Muito linda. E olha embaixo dela como é que é. E, gente, olha aqui. Lembra que eu falei da chaleira? Da frigideira e do ovo? Olha aqui, gente. A frigideira e a chaleira, gente. E a chaleira. É toda a cara da Barbie. Olha só, gente. Que linda. Olha. Gente, você vai dar o brilho. Daqui é o barulho do ovo. Aí, gente. O chá tá ficando pronto já, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. E quem não assistiu, assista o meu vídeo. Está bem rápido. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.